Em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei e Senhor, Te entregamos nosso viver. Pra Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos. Cante pra Ele, exalte. Não me importam a circunstância, adorarei. Somente a Ti, Jesus, eu Te louvarei. Não me importam a circunstância, adorarei. Somente a Ti, Jesus, este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito, vivendo em mim. E este é o meu respirar. E este é o meu respirar. Jesus, Tu és o meu respirar. Tua vontade feita em mim. E eu, eu nada sou sem Ti, Jesus. E eu, 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 eu. E eu, 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 eu. Ei! Nada pode pará-lo. Nada pode bebê-lo. Eu, 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 eu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. E nada vencerá seu grande amor Oh morte onde estás, meu rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre exaltado és Pra sempre adorado és Pra sempre ele vive Ressuscitou, ressuscitou Oh morte! Pra sempre adorado és Pra sempre adorado és Pra sempre adorado és Ressuscitou, ressuscitou Queremos o teu nome engrandecer Ressuscitou, ressuscitou Ressuscitou, ressuscitou Ressuscitou, ressuscitou Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou Ressuscitou, ressuscitou Tudo pode passar Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou Ressuscitou Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou Ressuscitou, ressuscitou Ressuscitou, ressuscitou Ressuscitou, ressuscitou Ressuscitou, ressuscitou Ressuscitou, ressuscitou Obrigado.